Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite do Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, edição... De quarta-feira, 23 de junho de 2020, vamos às manchetes! Alerta! Terremoto no México pode provocar tsunami nas Américas! Lobo notifica Flamengo, desconsidera nova medida provisória e diz que clube não tem direito de transmissão de jogo. Ex-BBB Marcelo Magoan desabafa sobre abusos sofridos e conta sobre traumas. A atriz da Globo critica a diretoria do Flamengo e exalta a Botafogo, quase virando a casaca. BRT circulam cheios um dia, após o decreto liberar viagem com passageiros em pé. Ex-atriz pornô passa por cirurgia antes do casamento, funilaria completa. Ex-estrela da Globo, atriz Marias Hilda Betlin luta contra a doença degenerativa. Na coluna de Pabllo Oliveira, Tirando Mofo brinca Giovanna Antonelli em varanda de sua noção em Portugal. Babu Santana recebe alta e revela diagnóstico de diabetes. E as três notícias que são desmedidas hoje no Whatsapp. Itália foi a cura do coronavírus ao descobrir que é uma bactéria que causa as mortes. Lula xinga a Dilma de Cretina, maldosa e mentirosa em entrevista. E o Instituto Maurício de Souza está doando o Super Amanac Turma da Mônica em site no Whatsapp. Estas três últimas notícias serão desmentidas no Whatsapp. E você? Você mesmo, é? Já deu seu like bem gostosinho? Já? Não cara, dê seu like. Assim você vai me ajudar a crescer no Youtube e me ajudar a crescer nas redes sociais e na internet. Tá ok? E mais. Ó. Inscreva-se no meu canal André Luiz Alves de Amorim. André Luiz Alves de Amorim é o nome do meu canal. Lembrando. Meu Luiz com S de sapo e meu Amorim com M de mamãe. Ó. Não se esqueça. Daqui a alguns dias o nome do canal vai mudar. Tá bom? Tem uns nomes assim bem legais. Né? Para que... Para... Para o nome do canal. Né? Para tirar o meu nome completo, né? Para colocar no Youtube. Né? E... Para fazer a divulgação do novo nome do meu canal. Tá bom? Né? Esse nome André Luiz Alves de Amorim vai sair. E... Em seu lugar vai entrar um novo nome. Tá bom? Mas os vídeos vão permanecer. Claro, né? Os vídeos. Inclusive os antigos, né? Do meu jornal André Luiz Alves de Amorim. Aliás, não só meu, mas de vocês. Também, né? E os meus vídeos também. Hã? Então... Ah! E aproveita, ó. Plim, 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 plim. Ative o sininho. Para receber as notificações dos meus vídeos. Do canal André Luiz Alves de Amorim. Né? Não só os vídeos do meu... Do jornal André Luiz Alves de Amorim. Mas também os meus vídeos. Certo? Os vídeos aleatórios. Então... Hum? As notícias, por favor. Alerta! Terremoto no México pode provocar tsunami nas Américas. Fenômeno foi sentido no centro e no sul. Balançando edifícios na cidade do México. E enviando milhares de pessoas para as ruas. O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico. No Centro Nacional de Meteorologia do México. PTWC. Criou um alerta de que ondas de tsunami perigosas e terremotos. São previstas a cerca de 960 km do epicentro. Ao longo das costas do México, do Equador, da Guatemala, de Salvador e de Honduras. Ondas de até 3 metros de altura podem atingir o Equador. No resto da América Central, as ondas podem chegar a 1 metro. Segundo o PTWC, quem estiver em áreas costeiras ameaçadas deve ficar alerta para obter informações e seguir as instruções das autoridades locais. Autoridades disseram que, embora exista uma ameaça de tsunami para a parte do Pacífico, localizada mais próximas ao epicentro, não há ameaça para o Havaí ou a costa oeste dos Estados Unidos. Terremoto. A Coordenação Nacional de Proteção Civil disse no Twitter que, pelo menos, uma morte foi relatada durante o terremoto. O fenômeno ao longo da costa foi sentido no centro e no sul do México, balançando edifícios na cidade do México e enviando milhares de pessoas para as ruas. Globo notifica Flamengo, desconsidera a nova medida provisória e diz que o clube não tem direito de transmissão de jogo. Clube Carioca e emissora seguem sem falar a mesma língua. O Departamento Jurídico do Flamengo recebeu, na segunda-feira, uma notificação à TV Globo em que a emissora afirma que a nova medida provisória assinada por Jair Bolsonaro não valerá no próximo jogo do Rubro Negro contra o Boa Vista pela quinta rodada da Taça Rio, partida que é mando do time da gaga. No documento, a TV Globo alega que já adquiriu os direitos de transmissão junto ao Boa Vista e que o Flamengo não pode vender o seu direito para terceiros ou decidir passar o jogo em seu canal oficial, a Flá TV. O Flamengo, entretanto, entende que a nova medida provisória assinada na última quinta-feira é a que vale. Inclusive, o Departamento de Marketing e Comunicação planejam transmitir o jogo contra o Boa Vista, válido pela quinta rodada da Taça Rio, ainda sem data definida pela Flá TV. Classificado para a semifinal da Taça Rio como mandante, o Flamengo também almeja transmitir a partida, ainda sem adversário definido pela Flá TV e assim durante o restante da competição em que for o dono do jogo. Internamente, o Flamengo entende que a TV Globo optou por não transmitir a partida entre o Banco e o Flamengo na última quinta-feira, que marcou o retorno do Carioca 2020, já pensando no futuro para criar um embate com o Rubro Negro. O Flamengo foi procurado, mas a posição oficial do clube é de não falar a respeito do assunto. Após a publicação da matéria, a Rede Globo se manifestou e divulgou uma nota através de sua assessoria. Confia a nota da emissora. Sobre a medida provisória 984, que alterou a Lei de Pelé e determinou que os clubes mandantes dos jogos passem a ser os únicos titulares dos direitos de transmissão, a Globo vem esclarecer que a nova legislação, ainda que seja aprovada pelo Congresso Nacional, não modifica contratos já assinados, que são negócios jurídicos perfeitos protegidos pela Constituição Federal. Por essa razão, a nova medida provisória não afeta as competições cujos jeitos já foram cedidos pelos clubes, seja para as temporadas atuais ou futuras. A Globo continuará transmitindo regularmente os jogos dos campeonatos que adquiriu de acordo com os contratos celebrados e está pronta para tomar medidas legais contra qualquer tentativa de violação de seus jeitos adquiridos. O Campeonato Carioca foi cedido na vigência da lei que exigia a concordância de ambos os clubes participantes do jogo para a transmissão. A nova medida provisória, ainda que seja aprovada pelo Congresso Nacional, não altera essa sessão já realizada, que é um negócio jurídico perfeito garantido pela Constituição Federal. A Globo não detém os direitos sobre os jogos do Flamengo e, por isso, não irá transmiti-los. Da mesma forma, o Flamengo não poderá transmitir qualquer um de seus jogos, ainda que seja mandante, porque a Globo é detentora dos direitos de todos os demais clubes participantes do Campeonato Carioca. Ex-BBB Marcela Magoa desabafa sobre abusos e sofridos e conta sobre traumas. A médica contou sobre os casos em uma live no Instagram. Em uma live no Instagram, a ex-BB20 Marcela Magoa falou sobre os abusos sexuais que sofreu na infância e na vida adulta e quais foram as consequências nos relacionamentos que teve. A médica também comentou como enfrentou os traumas e superou os efeitos da violência. Marcela disse que a sua vida sexual e afetiva sofreu consequências desse abuso. Para me proteger de memórias ruins, eu me desconectava durante o sexo. Criava uma personagem. Fala. Era um sexo que era performático, sem entrega. Eu não colocava minha energia ou estava presente, porque estar presente para mim durante o sexo era extremamente doloroso e eu nem percebia. Continua. A médica ainda fala que quando adulta percebeu que evitava olhar nos olhos dos homens, eu tinha muito medo. Mesmo estando em uma fase mais empoderada, eu tinha essa vulnerabilidade ao olhar no olho de um homem, explicou. Processo de cura. Marcela também comentou que os traumas foram superados com ajuda psicológica. Eu me ensarei e vivo minha sexualidade de maneira muito presente e não mais fora daquele jeito. Eu me transformei e por isso penso que outras mulheres também tenho de se transformar, contou. Ela ainda falou sobre a experiência sexual após esse processo de cura. No dia em que eu vivi um sexo do qual saí plena, pensei. É direito das mulheres viverem isso. Isso é muito precioso e a gente fica muito mais forte, continuou. Não é tão simples tratar. Tem de olhar para muita coisa. A gente precisa entender os papéis de gênero. Não se culpar. Olhar para a autoestima e para o valor do mundo. Aprender a lidar com isso. Finalizou. A atriz da Globo critica a diretoria do Flamengo e exalta a Botafogo, quase virando a casaca. Postagem da atriz gerou polêmica. A atriz da TV Globo, Patrícia Pilar, fez uma postagem polêmica em sua conta no Twitter nesta segunda-feira. Ao compartilhar uma publicação do Botafogo, ela fez duas críticas à atual gestão do Flamengo e disse estar pensando em virar a casaca. Patrícia Pilar comentando no Twitter assim. Estou quase virando a casaca. Que dito aí horrorosa do clube de regatas do Flamengo. A roupa Flamengo. E a conta do Twitter do Botafogo. Mostrando a foto do Botafogo. Dizendo assim. Essa, com certeza, não é hora de jogar. Nossos pêsames e nossa solidariedade a todas as vítimas da pandemia. Vítimas da Covid-19 no Brasil, 50.737. Capacidade do estádio Newton Santos, 44.661 pessoas. Não foi a primeira vez que a Patrícia criticou a postura da diretoria do Flamengo. Na última semana, ela já havia dito estar decepcionada com o clube. Patrícia Pilar disse assim. Muita decepção ultimamente com o clube de regatas do Flamengo. Que tristeza. Arroba Flamengo. BRTs circulam cheios um dia após o decreto liberar a viagem com passageiros em pé. Cenas do transporte público lotado têm sido vistas com frequência mesmo antes da publicação do texto. Diversos ônibus do BRT do Rio foram flagrados circulando lotados na manhã desta terça-feira, próxima à estação de Vicente Carvalho na zona norte do Rio. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, divulgou no Diário Oficial, na segunda-feira, um decreto para liberar a viagem de passageiros em pé, em ônibus e no BRT. De acordo com o texto, um número de pessoas limitado poderá viajar em pé. Cenas do transporte público lotado têm sido vistas com frequência mesmo antes da publicação do texto. Os veículos do Serviço Público de Transporte de Passageiros por ônibus, SPPO, inclusive os do BRT, Bus Rapid Transit, deverão operar com capacidade reduzida, com um número limitado de passageiros em pé variável de acordo com o tipo de veículo e com o faseamento de retomada das atividades econômicas, conforme disposto no anexo 2º do Decreto Rio nº 47.478, cabendo à Secretaria Municipal de Transportes e Rodoviários, em conjunto com a SMS, Secretaria Municipal de Saúde, definir por resolução conjunta o número desses passageiros a cada etapa, diz o decreto. A Secretaria Municipal de Transportes, SMTR, e a Secretaria Municipal de Saúde, SMS, farão resoluções a cada fase do plano de retomada das atividades que deverão definir esse número. Na semana passada, a Prefeitura do Rio anunciou a abertura gradual dos serviços na cidade, segundo ou seguindo o plano de retomada do Rio. Na ocasião, a Secretaria Municipal de Transportes, SMTR, determinou que as linhas de ônibus regulares e o BRT operam com 100% de sua frota para atender a população que está retornando aos poucos as atividades. No entanto, principalmente no BRT, o que se verificou é que a superlutação constante desrespeito em cidadãos e também a regra de os coletivos saírem apenas com as pessoas sentadas, como medidas de segurança contra o VIGI-19. As estações de Santa Cruz e do Mato Alto, além dos terminais Alvorada, Paulo da Portela e Jardim Oceânico, são os locais de maior movimento. Aliás, eu quero fazer um apelo ao pessoal do meu bairro, da Penha Circular e de bairros vizinhos, como a Vila da Penha, por exemplo. Sim, porque nós temos uma população considerável e queremos as estações abertas novamente, as estações do BRT novamente, como por exemplo, as estações de Guaporé, da Praça do Carmo, da Pedro Tax, da Vila Cosmos e de Marambaia. Nós queremos essas estações reabertas, porque não é possível, porque é aquele negócio. O pessoal que anda de BRT, por exemplo, tem que andar um bocado até a estação, por exemplo, que fica próxima a estação de Trim da Penha Circular e ao Hospital de Tulio Vargas, a estação Pastor José Santos. Cara, tudo bem que o BRT é cheio e tal, mas alguém precisa trabalhar, né? E o BRT, tudo bem, facilitou muito e tal, mas fechando essas estações ou por vandalismo ou então por prevenção da Covid-19, acabou que muita gente acabou tendo de pegar ônibus. E os ônibus não são várias opções não, entendeu? Tem gente que precisa saltar na estação Vicente Carvalho para pegar um para Barra ou então para pegar um... ou para pegar o metrô, enfim, né? E é aquele negócio, viu? Porém, por outro lado, tem gente que... que... tem gente que... que não paga passagem de BRT, né? faz o calote, né? Bom... mas é aquele negócio, né? Vamos lutar para que as estações voltem a funcionar, essas cinco estações. Como por exemplo, ou a estação de Olaria, boa, a estação de Olaria também está fechada. É verdade, é verdade, a estação de Olaria. Vamos lutar para que a estação de... a estação de Olaria e a estação... é... Cardoso de Mulher de Vilva Garcia também, se não me engano, né? É alguma coisa assim. Vamos lutar para que estas e... e as outras estações que eu já citei sejam reabertas, né? Vamos cobrar do prefeito, vamos cobrar do consórcio BRT, certo? Vamos voltar às notícias. Ex-atriz pornô passa por cirurgia antes do casamento. Funilaria completa. Ela compartilhou que está muito feliz para compartilhar um novo perfil com as mais de 75 pessoas convidadas para a cerimônia. Mia Khalifa mostrou que passou por uma intervenção cirúrgica e se submeteu a uma cirurgia de rinoplastia no Instagram. Na terça-feira, a ex-atriz pornô exibiu os curativos no nariz e contou que está muito feliz por saber que aparecerá diferente para os convidados de seu casamento. Uma funilaria completa. O Dr. Duggar acabou de atualizar a minha vida trilhões de vezes. Eu não poderia estar mais feliz ou mais pronta para as mais de 75 pessoas que estarão de olho no meu perfil lateral no meu casamento. Começou ela. Este é o dia 2 pós-operatório e tenho... Ou melhor, este é o segundo dia pós-operatório. Eu tenho uma escala de dor de zero até agora. O que eu amei na cirurgia foi que o Dr. e eu concordamos em apenas suavizar os traços mais fortes do meu nariz para torná-lo mais feminino. Mal posso esperar para mostrar o resultado. Continua. Mia atualmente é comentária esportiva e extra-noiva do chefe de cozinha Robert Sandberg. O casal anunciou um noivado em março de 2019. Mia ainda deixou um conselho para as seguidoras sobre cirurgias plásticas. Ser transparente sobre os meus procedimentos nunca foi uma questão para mim. Não idolatra as mulheres que você vê nas mídias sociais e não se compare com pessoas irreais. Se você já olhou para os meus peitos e desejou que os seus fossem assim, por favor, lembre-se de que os meus são feitos do mesmo material que a espátula que você tem na gaveta da sua cozinha completou. Ex-estrela da Globo, a atriz Maria Zilda Betlin luta contra a doença degenerativa. Para quem não sabe, a atriz Maria Zilda Betlin é mãe do Rodrigo Betlin. Não sei se continua político ou não, né? O Rodrigo Betlin. Ele que foi casado com a Vanessa Felipe. Que é filha do atual presidente da Câmara das Veias do Rio de Janeiro, Jorge Felipe. Inclusive, a atriz Maria Zilda... Muito bem. Ela esteve no elenco de importantes novelas como Top Model, Guerra dos Sexos e Bebê a Bordo e muitas outras. Maria Zilda fez bastante sucesso nos anos 80. A atriz esteve no elenco de importantes novelas da Globo como Top Model, Guerra dos Sexos, Bebê a Bordo e muitas outras. Hoje ela está com 66 anos de idade e enfrenta uma doença degenerativa. A doença de Maria Zilda afetou o olho direito e comprometeu a visão dela. Mesmo com esse empecilho, a atriz se dedica a diferentes projetos. Em 2019, ela atuou na série Pico da Neblina da HBO Brasil, que aborda a legalização da maconha no país. Durante o isolamento social, ela está fazendo lives com amigos famosos, como o Luiz Fernando Guimarães. As informações são do Jornal Extra. Aliás, a Maria Zilda, que chegou a se casar com uma mulher e depois se separou recentemente. A atriz disse... Aqui não tem censura. As pessoas estão muito caretas. Pode falar tudo se alguém quiser me concessar. Pode provar tudo. Maria Zilda garante. A veterana da atuação também conta que as lives estão ajudando a lidar com a solidão. Ela mora só com os dois gatos. Está isolada desde dezembro do ano passado, quando pegou uma virose que a deixou de cama. Quando se recuperou da doença, vieram as medidas de isolamento social e ela segue em casa. Ficar sozinha em casa também fez Maria Zilda mudar algumas percepções sobre a vida. Doei a metade do que eu tinha nessa casa. Percebi que preciso de bem pouco para viver. Vou vender essa casa enorme e me mudar para um apartamentinho de dois quartos. Um para mim e outro só para receber um hóspede. Não preciso mais do que isso. Revela ela sobre os planos para o futuro. Na coluna da Fábio Oliveira, Tirando o Mofo. Brinca Giovanna Antonelli em varanda de sua mansão em Portugal. A trilha está longe da televisão desde o final de Segundo Sol, há dois anos. Morando em Lisboa, Portugal, desde o final da novela Segundo Sol, há dois anos. Giovanna Antonelli tem mostrado sua rotina de vez em quando nas redes sociais. Nesta segunda-feira, dia 22, a atriz aproveitou o clima quente na capital portuguesa para pegar sol na varanda de sua mansão e brincou dizendo que estava tirando o mofo. Giovanna, que está em isolamento social com a família, estava cotada para ser a protagonista da substituta de Salve-se Quem Puder da Globo no segundo semestre. A Itália foi a cura do coronavírus ao descobrir que é uma bactéria que causa as mortes. A Itália foi a cura do coronavírus ao descobrir, quando deixou de seguir orientações da OMS, que não é o vírus, e sim uma bactéria que causa a morte em pacientes. O que não tem faltado nessa pandemia de Covid-19 são notícias falsas sobre o coronavírus que se modificam e voltam a circular por causa dessa reciclagem. É o caso da história de hoje que fala sobre uma suposta descoberta do Ministério da Saúde da Itália em relação à doença. De acordo com um texto que está circulando em redes sociais, a Itália descobriu que é uma bactéria e não um vírus que causa a morte de pacientes e contraíram a Covid-19. Isso seria considerado uma cura e só foi alcançada porque o país desobedeceu a Organização Mundial Saúde e revelou algo que a China já sabia. Vamos conferir a mensagem que circula online. Itália foi a cura para o coronavírus. Os médicos italianos desobedeceram a Lei Mundial da Saúde da OMS para não realizar autópsias em pessoas que morreram de coronavírus, descobrindo que não é um vírus, mas sim uma bactéria que causa a morte. Isso causa a formação de coágulos sanguíneos e causa a morte do paciente. A Itália derrota a chamada Covid-19, que nada mais é do que coagulação intravascular disseminada, trombose. E a maneira de combatê-lo, ou seja, sua cura, é com os antibióticos anti-inflamatórios e anticoagulantes. Aspirina, indicando que essa doença foi maltratada. Essa antícia sensacional para o mundo foi produzida por médicos italianos, realizando autópsias em cadáveres produzidos pela Covid-19. Algo mais de acordo com patologistas italianos. Os ventiladores e a unidade de terapia intensiva nunca foram necessários. Portanto, na Itália, começou a mudança de protocolos. Na Itália, a pandemia global, tão conhecida, é revelada e já levantada pela OMS. Essa cura já era conhecida pelos chineses, que não a relataram para poder fazer negócios lucrar. Fonte Ministério da Saúde da Itália. Vamos falar a verdade. A Itália foi a cura do coronavírus e descobriu que é uma bactéria que causa as mortes? A mensagem circulou com muita força na internet e chamou a atenção por aí. Mas será mesmo que a Itália descobriu a tal cura do coronavírus e descobriu que as mortes são causadas por uma bactéria? Infelizmente, a resposta é não. Calma aí, que a gente explica tudinho, tintim por tintim para vocês. Como falamos lá no início do texto, a mensagem em questão é uma modificação de um texto já desmentido no boatos.org, em duas oportunidades. Toda a segunda parte, que fala sobre UTI e ventiladores não seriam necessários e que a aspirina é a cura da Covid-19, já foram desmentidas. Agora vamos à parte que ainda não foi checada. Não faz o menor sentido falar que o que mata as pessoas infectadas com o coronavírus, e como o nome diz, é um vírus, é uma bactéria e não um vírus. A prova disso é que ao buscar sobre a tese em fontes confiáveis, nada encontramos a respeito. Ou seja, a tese foi tirada do nada e jogada em redes sociais. O mesmo pode ser dito em relação à cura do coronavírus. Como sempre, repetimos aqui, há de fato muitos avanços em tratamentos. Porém, ainda não é possível dizer que alguém, nem a Itália, nem ninguém, achou a cura para a doença. A prova disso está novamente no fato que ao buscarmos pela informação da tal cura italiana, nada encontramos. Resumindo, fica até difícil fazer um desmentido como esse sem ser repetitivo. Mas o fato é que a história que aponta que a Itália descobriu a cura do coronavírus e que as mortes são causadas por uma bactéria não só é falsa, como também não faz o menor sentido e não está fiada em nenhuma fonte confiável. E agora uma outra notícia que será desmentida. Lula xinga a Dilma de critina, maldosa e mentirosa em entrevista. Quando desmentimos a... ou melhor... Em entrevista para uma rádio, o ex-presidente Lula chamou de uma Rousseff de critina, maldosa, mentirosa e safada e disse que rouba e vai roubar. Quando desmentimos a menos de 24 horas um boato que falava de um vídeo da deputada federal Erika Cocay do PT do Distrito Federal, chegamos a citar que os boatos de vídeos editados eram relativamente errados na internet. Com mais um vídeo aparecendo hoje, acredito que teremos de ver nossos conceitos. Circula no YouTube e no WhatsApp um vídeo que aponta que o ex-presidente Lula teria falado uma sequência de barbaidades durante uma entrevista de rádio. O vídeo intitulado de A Verdade Oculta de Lula tem cerca de dois minutos. Nele, Lula diz que o presidente tem que mentir. Xinga de uma de critina, maldosa, mentirosa e safada. Diz que acharam 20 milhões no seu apartamento e que se for eleito vai mentir. Confie o que circula na internet e vamos confiar a transcrição. Então, quando o presidente viaja, sabe, o país viaja, o Brasil, às vezes, mente, às vezes, diz que está acontecendo e não está acontecendo. É o que eu digo da Segunda Nordeste. Então, é essa coisa de dizer que não tem dinheiro para a educação, dizer que não tem dinheiro para a saúde. Aí, eu acho que isso é que nós temos que explorar. Agora, como explicar os planejados que tiraram o Dilma do Poder? Porque a Dilma é a critina, maldosa, mentiosa e safada. O problema é que nós temos complexos de vira-lata e não nos damos importância. Eles só deram azar de mexer comigo. As pessoas sabiam que o PT foi criado para ser uma operação criminosa, que eu era o chefe, porque era o mais importante. Eles foram na minha casa, invadiram minha casa, revistaram minha casa, tiraram tampa do fogão, abriram televisão, levantaram o colchão na minha casa e encontraram 20 bilhões de reais. E eu estava no meu lugar quietinho. Eu sou o cara. Eu vou te dizer uma coisa, Wesley. Se eu voltar à presidência, pode acreditar que eu vou inventar uma quantidade enorme de mentira, como se fosse uma coisa azeda. Aquela pessoa azeda, sabe? Se colocar na água, dá um suco de limão. Tenham todos um bom dia. Agora, a verdade. Será que Lula xingou Dilma de cretina, maldosa e mentiosa em entrevista? A filmagem foi acompanhada de uma mensagem que Lula tentou tirar o vídeo do ar com 15 advogados. Informação será desmentida no boas.org. Mas será mesmo que o vídeo em que Lula fala de Dilma e de outras tramóias é real? A resposta é não. Vamos aos fatos. À primeira vista, já deu para ver que o vídeo foi editado. Quem olhar com atenção pode perceber que há pulos na fala do ex-presidente. Ou seja, temos a impressão de que o arquivo foi editado. É justamente isso que acontece. No dia 25 de outubro de 2017, Lula concedeu uma entrevista para a rádio Teófilo Autônia AM, da cidade mineira de Teófilo Autônia. A entrevista transmitida no Facebook oficial de Lula teve 46 minutos. Como é possível ver? O vídeo A Verdade Oculta foi criado com falas picotadas de lá. Você pode conferir o vídeo completo no site boas.org e ver que ele é completamente diferente do que está circulando. Resumindo. A história aponta que Lula chamou Dilma de cretina, disse que 20 milhões foram encontrados na sua casa, que roubou e que vai roubar é falsa. Quer saber se ele contratou 15 advogados para tirar o vídeo A? Então, leia este outro desmentido do boas.org Mas está em outro link, tá? Dizendo dos 15 advogados do Lula, tá bom? No site boas.org E agora uma outra notícia que será desmentida. O Instituto Maurício de Souza está doando o Super Almanac Turma da Mônica em site no WhatsApp. O Instituto Maurício de Souza está distribuindo gratuitamente o Super Almanac Turma da Mônica. Edição Estúdio em Casa em todo o Brasil. Para ganhar, é só entrar em um site e compartilhar o link com amigos no WhatsApp. Em muitos locais do Brasil, a quarentena sempre frisamos que necessária para tentar frear a disseminação da Covid-19 tem feito estudantes serem obrigados a ter de estudar em casa. A situação, assim como outras geradas pelo coronavírus, está fazendo mais um golpe se espalhar pela internet. De acordo com a mensagem que viralizou no WhatsApp, o Instituto Maurício de Souza está distribuindo gratuitamente o Super Almanac Turma da Mônica. Edição Estúdio em Casa. Para quem entrar em um site, na versão que vimos, é a página super-almanac.com preencher seus dados e compartilhar o link da página com um certo número de amigos no WhatsApp. Vamos conferir a mensagem que circula online. O Instituto Maurício de Souza está distribuindo gratuitamente o Super Almanac Turma da Mônica. Edição Estúdio em Casa, em todo o Brasil. Presentei as crianças nessa quarentena. Para ganhar, basta fazer o cadastro no site da promoção. Para ganhar, preenche o cadastro. Onde você mora? Servicione em um estado. Em que cidade? Servicione em uma cidade. Seu nome é? Nome completo. Qual a idade da criança? Servicione em uma opção. Cadastrar. Parabéns. Você ganhou. Inscrições até 24 de junho de 2020. Informar dados para envio. Para que os dados de envio de seu Super Almanac Turma da Mônica, compartilhe agora essa informação com seus familiares e contasse no WhatsApp. Olha. É aquele negócio, viu? Quando a esmola for demais, desconfie. Pode ser furada. Instituto Maurício de Souza está distribuindo o Super Almanac Turma da Mônica em site no WhatsApp. A mensagem foi muito compartilhada na internet, principalmente entre pais que são preocupados com os estudos dos filhos. Mas será mesmo que o Instituto Maurício de Souza está distribuindo o Super Almanac Turma da Mônica em um site no WhatsApp? Infelizmente, a resposta é não. Calma aí que a gente explica tudinho, tintinho por tintinho, para vocês. Na realidade, não há muito o que falar. Isso porque a mensagem em questão segue aquele velho modus operandi de diversas informações falsas na internet. Mesmo que você siga todos os passos, nada acontece no final. Temos até um vídeo que fala sobre a situação no boatos.org. Só para desencargo de consciência, resolvemos buscar mais detalhes a respeito do assunto nos perfis da Turma da Mônica e do Instituto Maurício de Souza. O nome que, por sinal, está escrito completamente errado no texto fake. Sim, pois o Maurício de Souza, no texto fake, é com Z. O Souza é S-O-U-Z-A. Porém, o Maurício de Souza verdadeiro é S-O-U-S-A. Não demorou muito para encontrarmos um desmentido sobre o assunto. Vamos saber o que foi escrito no Twitter. O Instituto Maurício de Souza, com S, não é com Z, não é com S, e informa que não tem nenhuma relação com postagem fake que circula na internet e aplicativos de mensagens sobre suposta distribuição gratuita de um almanac com atividades de estudo em casa. Não repasse esse tipo de conteúdo falso. Vale dizer que essa não é a primeira vez que produtos da Turma da Mônica são utilizados como isca para golpes no WhatsApp. Já desmentimos boatos sobre gibis grátis no Dia das Crianças e livros grátis em parceria com o Itaú. Inclusive, os livros grátis em parceria com o Itaú estão na edição anterior do JA, na edição do dia 23 de junho. Assim como no caso de hoje, tratavam-se de fakes. Resumindo, a história que aponta que o Instituto Maurício de Souza e a Turma da Mônica estão doando super almanac estúdio em casa para quem sair preenchendo dados e compartilhando links no WhatsApp é falsa. Não passa de mais um boato que circula online e é isca para roubo de dados. E ao último do Jornal André Mourinho, um jornal cheio de notícias até o fim, Babu Santana recebe alta do hospital e revela diagnóstico de diabetes. Agora é cuidar da saúde, disse o ator que também agradeceu o apoio dos fãs após ir ao hospital na sexta-feira de 19. Babu Santana recebeu alta do hospital na segunda-feira de 22 após passar mal e ser internado. O ator Babu Santana publicou um vídeo na segunda-feira de 22 em que disse que já recebeu alta do hospital no Rio de Janeiro em que estava internado desde a sexta-feira de 19 após passar mal. Ele revelou que foi diagnosticado com diabetes e pretende cuidar mais da saúde. Estou passando para agradecer todo o carinho de vocês. Fiquei muito emocionado. Estou me cuidando. Estou bem. Esse susto veio para me alertar que eu preciso cuidar mais de mim, comentou o ator em um vídeo publicado em sua conta no Instagram. Babu confirmou informação passada por sua assessoria na sexta-feira e disse que não foi diagnosticado com a Covid-19, mas sim com diabetes. Eu quero estudar e entender sobre o assunto. Estou confiante e otimista para ter uma vida mais saudável e tranquilo, explicou o ator. Além de agradecer pelo apoio, ele também pediu para que os seguidores cuidem mais da saúde e, se puderem, façam seus exames regularmente. Dias melhores virão para todos nós. Está bom? Concluiu Babu. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Morim. Edição de quarta-feira, 24 de junho de 2020. Dia de São João. Dia de São João. E aí vai, né? Vamos dançar quadrilha em casa. Mas enfim... Da 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 unchatu. Hoje eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode rua, na boate consacou. e foi aí e vai muito obrigado pelo acompanho e pela audiência o Jornal André Mourinho, edição de 24 de junho de 2020, fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês um forte abraço e até a edição de quinta-feira, dia 25 de junho tchau pessoal, a gente se vê por aqui, melhor dia da vida de vocês abençoados e abençoadas, a cobertura angelical com vocês, assim é ababai, fui! Música 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 Música